Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho E ao que eu me abençoo, eu me abençoo, eu me abençoo Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá E não, gente De boa carinha Outro menino Outro menino